Meu nome é Gabriele Terra Souza, eu sou formada em administração pela Exalc e hoje eu sou responsável por gestão e negócios internacionais na Robatec, que é uma startup de pecuária de precisão. A gente fica aqui no Pulse da Raiz, em Piracicaba. As minhas responsabilidades na empresa hoje são em relação à gestão de pessoas, gestão financeira e negócios internacionais. E ter estudado administração na Exalc, como isso me preparou para o mercado de trabalho, né? Ter essa oportunidade de estudar na escola, de ter participado de tantos eventos, ter contato com tantas pessoas, tantos professores, palestrantes, enfim, foi muito importante para mim. Também ter participado da empresa Júnior foi um diferencial muito grande, que me possibilitou colocar em prática tudo que eu estava vendo na sala de aula. E até a próxima. E aí E aí